Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí? Graças a Deus, né? Fica comigo, com o Marquinhos, com a Matilde Voz de Miludo, com o Cara Preta 5. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Olha aí que sol bonito, hein? Espetáculo, tá mesmo bonito o sol, ó. E Oncotô, Oncotô aqui pela Espanha, aqui na região de Zamora. Vamos entrar aqui na N122, aqui no barque, aqui onde é que eu dormi. Barquezinho de terra batida, onde é que eu dormi aqui, positivo e operante. Fizemos aqui 12 horas e tal de descanso aí. Deu pra dormir bem, graças a Deus, aqui é um lugar bonzinho pra dormir. E vamos aqui dar continuidade aqui à nossa chegada em Portugal, porque eu vou mesmo para Portugal, né? Porque eu tava na dúvida se ia trocar a carroça ou se não. E... 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 Vamos aqui para Portugal. Então, graças a Deus, com fé, força e foco, aqui pra Portugal. Daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui quantos quilômetros vão para a fronteira. E a fronteira tá aí a 62 quilômetros da fronteira. Temos três descargas ali na região do Porto, da cidade do Porto. O limite de velocidade é de 80 quilômetros por hora. E... Estratinha boa essa aqui, legalzinha de passar, gosto de passar aqui, é bom. E daqui a pouco vamos ver como é que está ali a situação ali na... Na fronteira Espanha-Portugal. Positivo e operante, meu povo, minha pobre. Ver se tá tendo alguma fiscalização de... De... Por causa aí do... Do coronha vírus. Tô falando coronha, porque senão o YouTube vai me castigar aí, tá? O YouTube não tá gostando que fica falando o nome certo, não. Tem base, tem disso? É assim, né? É assim mesmo que acontece. Então nós vamos aí dando continuidade aí a nossa viagem. Tem um lago aqui embaixo aqui, pô. Bonito pra caramba, ó. Olha aí que bonito. Tá com a... Tá com o reservatório baixo, parece, né? A velocidade é de 80 quilômetros por hora. E... Pronto, nós saímos agora. Tem três minutos de condução. Três minutos aí de condução. Temperatura local seis graus. Fez um friozinho bom essa noite. Três graus a temperatura. A média do cara preto tá agora aí em 23.1. 95 litros consumidos e 412 quilômetros rodada e desmo do abastecimento. Positivo operante. Um lugarzinho, um pedacinho, que bonito, ó. Um monte de pedra aí, ó. Vamos passar aqui na Fonfria, uma vila aqui espanhola. Deve estar as moscas, né? Deve ver... Deve ver uma alma viva aqui do lado de fora. Oito horas da manhã agora, espanholas. Já quase não se via, né? Agora, então... Casarão de pedra. Antigo, né? Bonito demais, eu gosto. Tá todo mundo à quarentena. Todo mundo escondido dentro de casa. Não se vê ninguém. Nem o cachorrinho do lado de fora. Nada nem ninguém. Vamos passar agora na vila de... Deixa eu ver aqui o nome. Alcanices. Na vila de Alcanices. Tem um JLS parado ali. Petiana careca. Já vai sair. Olha, casarão aqui, ó. Caindo tudo, ó. Metade do telhado já caiu. Faz até dó, né, rapaz? Nossa, meu Deus. Ó. Vamos ver se tem algum movimento aqui. Geralmente quando passa aqui tem movimento aqui nessa ruazinha. Aqui tem muito comércio pequenininho aqui, mas tem comércio de um lado e do outro. Olha aí. Paredona de perna da igreja. É bonito demais, né? Olha aí. Eu vejo uma alma viva. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem um carro que é perdido aqui. Olha que portuguesa. Ué. Tá deixando passar? Ó. Tem um ali que saiu ali pra pôr o lixo pra fora de máscara. A gente tá entrabalhado. Tá com a mochila nas costas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E só aquele indivíduo ali só. Só aquele cidadão ali só. O limite de velocidade é de 30 km por hora. Mais ninguém, meu povo, minha porra. Mais ninguém, meu povo, minha porra. Aqui à esquerda tem a polícia. O limite de velocidade é de 50 km por hora. Cidra em frente por 8,9 de notas. Pois é. Acho que eu nem informei aqui a altitude, né? Aqui é terra alta, 860 metros a altitude. O céu tá aí bonito demais na conta. Primavera. Já estamos na prima da Vera. E estamos aí a 15 km da fronteira com Portugal. Vamos ver como é que tá lá. Se tá tendo fiscalização, polícia tá lá parando. Na fronteira de Vadajoz, ontem eu fiquei sabendo que eles estavam lá. Estavam lá fazendo a fiscalização, né? Estava lá a polícia. Aqui também deve estar, com certeza. Com certeza deve estar aqui. Vamos verificar. Olha essa florzinha roxa, olha. Acabou o inverno essa semana, né? Acabou o inverno essa semana. Pessoal, quero mandar um abraço aqui hoje pro Geraldo. É, o Geraldo, nosso amigo do canal Minas Gerais para o Mundo. Canal bacana demais. Peço que vocês corram lá, se inscrevam no canal dele. Que ele faz o verdadeiro documentário da duplicação da BR-381. Belo Horizonte, Governador Valadares. Beleza, pessoal? Vai lá, corre lá, se inscreva no canal dele. Forte abraço. Pois é, meu povo, minha avó. Nova Nacional 122 está cortada ali. E o trânsito está desviado aqui para 122A. Uma estradinha mais apertada, mais acidentada. Primeira vez que eu passo aqui. E é bonito esse trem aqui. Olha só. Bom, estamos aí a um quilômetro e meio da fronteira. Olha só. Portugal, um quilômetro. Olha só. Com a vila ali embaixo. Vamos lá ver se tem alguma fiscalização. Por enquanto, tem sinalização de nada. Vejo ali uns cones ali agora. Já vi ali uns cones. Ah, não. Esses cones só para não... Não pode estacionar aqui. Virei na próxima à esquerda. Olha aqui. Está ali a polícia. Está ali a polícia. Vamos ver se vai mandar parar. Portugal já está aqui. Mandou avançar. Mandou avançar. Está ali só a polícia. Deve estar fiscalizando... 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 Agora saiu. Fiscalizando só os carros ligeiros, né? Mas é isso aí. Já estamos aqui na terrinha boa. Portugal. Positivo e operante. Olha ali o pontilhão. Que a gente ia passar por ali, ó. A estrada normal que a gente passe por esse pontilhão aí. Bem estreitinha aqui a estrada. Mas tem aqui uma vista bonita demais. Está ali já a autoestrada, a A4. Mas é uma vista aqui muito bonita. Oh, velho, mijão. Eu, Marca, vou te falar, hein. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Quando o negócio aperta, aperta mesmo. Tem que parar para dar aquela... Aquela aliviada. Isso é isso, né, velho? Olha, a autoestrada todinha lá para nós. Nós passando aqui, ó. É capaz que já tenha ali um... Uma rotunda ali embaixo já. É capaz que já é ali e a gente já entra. O viaduto ali. Passar mais para o meio aqui. Isso não bate ali nas árvores. Ô, louco. E isso nós não queremos. Nananina, não. Temperatura baixou para 4 graus. Altitude também baixou para 581. Aqui tem bem devagarinho. Tem que ser bem devagarinho o movimento. Agora você imagina, quando não existia aquela autoestrada ali. Passava por aqui. Meu Deus. Depois de 300 metros, dobre a direita, para IP4. Entrei na primeira à direita, para IP4. Rapaz, um corquinho aqui embaixo com a água clarinha, clarinha, clarinha. Prepare-se para entrar na rotatória a 600 metros. Então é isso aí, pessoal. Queria mostrar para vocês aqui a situação que está aqui para poder entrar em Portugal. Está ali a polícia. Para quem vai entrar na Espanha, está o pessoal espanhol, né? Do lado direito, esquerdo. Do lado direito, quem está entrando em Portugal, está o policial português. Queria mostrar para vocês aí. Então fique ligado aí nos próximos vídeos. Positivo e Operante. Marcão no Estradão aí no Instagram. Positivo e Operante. São com imagens aqui de eu entrando aqui na A4, na IP4. Eu me disperso de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não diriga. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom para quem acompanha, Marcão, para quem não acompanha também. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas eu acho que aqueles links ali mesmo, acho que é por causa do... Do... Do carona. Do carona vírus aí, tá? Fica mais fácil o controle. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma